Deus amado e querido, sabe essa pessoa que passou aqui agora no canal e está fazendo essa oração, Senhor, ajuda ela, eu não sei qual a sua petição, mas com certeza o coração dela está cheio, Senhor, cheio de muitos sentimentos, a mente dela cheia de tantos pensamentos, ajude o teu filho a vencer, ajude a tua filha a vencer, ajuda eles, Pai, em todas as áreas que o Senhor venha beneficiá-los, favorece-os, derrama a tua graça e o teu poder sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.